Economia pra imobiliar, sua casa é isso que você procura aqui na Móveis Brasil. Você vai encontrar porque ninguém vende mais barato que Móveis Brasil, né Bruno? Ninguém vende mais barato, sem dúvida. Com certeza. Hoje nós vamos apresentar uma cozinha maravilhosa. Está incrível essa cozinha, né Bruno? Uma cozinha modulada 100% MDF. Você tem quatro opções de acabamento nas portas. Três padrões madeirados e o branco. Vidros boreal com moldurinha alumínio na parte superior. Super bacana. Baneleiro profundo, muito mais espaço interno. Nossa, cabe bastante coisa aqui, né Bruno? Bastante coisa dentro. Os gavetas e gavetões, todos eles com corredice telescópica. Dá uma olhada aqui. Muito mais segurança e comodidade. Muito mais resistente também, né Bruno? Muito mais resistente também. São mais de 40 peças diferentes pra você montar de acordo com o teu espaço. Traga pra mim a sua medida que eu faço um orçamento sem compromisso. Forma de pagamento? Dez vezes uns cartões sem juros. Estamos? Rua 1º de agosto, 6h40. Telefone? 3232-6145. Móveis Brasil. Sempre com você.